48 horas acordadas, se é cachorro magro fitness, sem carteira assinada, se é cachorro magro business, Romano Michael Douglas... E ae galera, beleza? Curso do Parque Gaminário trazendo pra vocês, Zumbi, é um jogo da Ubisoft aí, que viciamos na pele de Gabriela Phillips, Gabriela Phillips, exatamente. Então estamos aqui em nossa safe zone, é um jogo de Zumbi aí, não muito pesado, ele não é daquele de ficar dando sustinho, algo pra você. Esse aqui é meu baúzinho, vou pegar uns bagulho aqui, os brinquedos estão aqui e a blight está em nós. Só isso, só pra despausar ali, é... então esse aqui não é um jogo tão pesado aí, não é aquele que vai te matar de susto, ele é forçado, entendeu? Mas não é de te assustar assim, que da hora. E daí vem os Zumbis de vez em quando e tal, mas nada que possamos resolver, né? Então a gente tem objetivos aqui no jogo, a gente tem que seguir esse X em verde ali. É... e simplesmente isso, você tem que ir pegar alguns objetos pra algumas pessoas que sobrevivem escondidas no mapa. Geralmente aqui tinha Zumbi quando eu vim, aqui a primeira vez tinha Zumbi. Temos os Zumbis na frente. Cheio de Zumbi na verdade. Vamos enfrentar os Zumbis então. Toma essa. Vem, vem seus pulos, vem seus pulos. Toma essa. Espera aqui. Vai ser o vadio. Toma essa. Toma. Ai, morri. Primeira vez que eu morro. Caraca. Ah, sério que eu morri? Primeira vez que eu morro. Será que eu vou começar tudo de novo? Que droga. Tomara que não. Agora eu sou um homem. Como assim? Ah, é como se eu tivesse acordado de um sonho, alguma coisa assim. Que louco. Agora eu sou o Fred Wickson. Se você não correr, você pode se sentar e morrer. Sempre mantém algo em reserva. Eu não tenho balas. Deixa eu ver. Deixa eu arrumar as balgas. Deixa eu arrumar as balgas. Deixa eu arrumar aqui, galera. Deixa eu ver aqui. Ah, eu tenho um pente. Dois. Tem dois pentes. Vamos lá para o objetivo. Deixa eu pegar uns flare. Flare é muito bom. Contra a Zumbi é muito bom flare. Vou pegar esse flarezinho aqui. Vou pegar dois só para tirar uma onda. Deixa eu ajeitar aqui. Beleza. Vamos lá para o objetivo, então. É, mas galera, esse jogo aqui está por R$40 no Steam. Ele é um jogo do Ubisoft, então tem que baixar o Uplay. É, a mesma coisa do Tom Clancy. É, você tem que baixar o Uplay. Vamos abrir aqui. Vamos subir aqui para ver se eu posso fazer uma estratégia, alguma coisa assim. Para flares. Vamos ver aqui, jogar lá. Vamos tudo em cima do flare. Tem um pegando fogo lá. Tem um pegando fogo lá. Tacanha, louco. Vamos descer aqui, então. Beleza do violão. Aquele ali é louco. Caraca, é a mulher que eu estava. É a mulher que eu estava. Boa noite. Boa noite. Eu vou morrer. Boa noite. Eu soube. A mulher que eu estou morrendo. Boa noite. Dois anos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Olha como é isso. Muito fácil aqui. Tá estranho, hein? Ô, droga. Olha o meu antigo eu aqui, ó. Já era. Tô com a mãozinha na arma, né? Vamos ver. Morreu. Ô. O que mais vai vir? Deixa eu nomear o freio aqui. Os zumbis vão vir tudo aqui atrás desse bagulho. Toma. Opa, bala. Tem alguém por aqui. Vai ter mais uns zumbis vão vir aqui. Cadê? Olha o corvo. Vamos seguir pro objetivo então aqui, que já tá ficando repetitivo demais. Cadê? Aqui. Vamos ver aqui. Ih, cara. Tem uma luz bem na minha, cara. Caraca, isso aqui vai dar medo. Quer dizer, isso aqui dá medo. Quando tá escuro assim é tudo pra dar bosta. Geralmente, né? Carregadinho aqui. Ah, já passou. Vamos ver aqui agora. O que a gente pode fazer aqui. Bom, o radar não tá pegando nada. Eu tenho um radar aqui muito louco. Só pra garantir. Eita, poxa. Nossa, velho. Hum, gelou espinha. Eu não me empanho, eu até me sinto meio susto. Caraca, gelou espinha, velho. Nossa. Só porque eu não vi uma máquina de refrigerante. Agora, onde você vai? Você está escravidando por suprimentos ou o que? As pesquisas aqui não serão muito ricas. As pesquisas aqui não serão muito ricas. Esses pobres buggas tiveram de fendido por si. Abandoned por o governo, os so-called públicos serventes. Que todos os hot-footed foram para Westminster e o Palácio, em vez. Isso não foi bom, não é? Vamos subir aqui então. Você ouve isso? É exatamente por isso que esse país vai se desligar. As pessoas partiam quando deveriam estar preçando. Vamos subir. Não. Para limpeza. E aí, filho da puta. Nossa, que susto, velho. Toma essa. Só vai de gelou prato. Ah, ferro. Não quero mais ferro, não. Caraca, que susto, mano. Olha, temos que invadir portas também, tá? Quando ele tremer aqui, ó. Você deixa. Tremeu. Tem que tremer então. E aí. Tá aberta. Opa! Uma 12. Ou não? O que é isso? Aqui. Alguma coisa, sei lá. Balguer para curar. Então vamos lá. Nem sei qual que é o objetivo, mas... Entra, tem alguma porta até cá? Não. Então não é aqui, é aqui. Uma assalta de... Nossa, eu tô surpreso, que alguém existe jovem. Ok, talvez não todos conhecem sobre essas profetas. Mas歡迎 ser�도 blindo quando Armageddon montou o Trinity, despeito. é a fila da mãe é a sua besta é a sua louca é o negócio de xingar os zumbis eles não podem fazer nada esse aqui é policial é a minha é a minha é a minha é a minha e aí e aí e aí é eu vou subir não vai subir ninguém Tô falando que não vai subir ninguém, cacete Cadu, hein? Caraca Essa foi forte Toma Toma Toma, cê, cê, louco Tem bala, vem Caraca, errei Toma Fih, cês tão tudo bom de louco, aloprado Tô xingando um zumbi, pra vocês terem uma ideia Nada Beleza, vambora Toma Rivete Tá, acho que eu tenho que ir agora Posso ter que voltar tudo Eita Ixi, tem um guardinha ali Será que eu tenho que ir pra raiz? Acho que eu tenho que ir Beleza, vou meter aqui Não vai subir ninguém, Fiduomãe Não vai subir ninguém Não vai subir ninguém Toma essa, seu porro Como assim não vai morrer? Vou dar um loot aqui Não tem nada Vixi, agora fodeu Ah, como é que eu vou saber assim? Como é que eu posso saber assim, na verdade? Vamos ver Nada 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 também Tem alguma coisa pra mim Então, eu coloquei um molotov Aí vamos ver Vamos ver Estes bagacinhos aqui Então eu tinha que entrar lá, mas... Como é que eu vou fazer isso aqui? O corpo está vazio. Por que isso está brilhando? Porque... Entendi porque aquilo está brilhando. Locked door. Entendi. Cadê? Cadê? Como eu vou entrar lá? Deixa eu ver aqui. Desnesceu o sauro para eu subir ali. Quer dizer, eu desci. Não. Que droga. Tá, achei já. Caraca, vou ter que dar morra ali. Opa. 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 Toma essa. Olha. A manhãzinha é mais divertida. Ela quase morria. Quase todo berra. Carai, acho que é que eu tenho que ir. Que ****. Ah, tá. Para cá. Eita, tudo meio feio. Eu te mato e depois eu te lotei. Melhor coisa na vida é a prevenção. Agora estamos falando. Doubla as barras por doubla a arma. A direita. Não acredita em uma palavra que ele disse. Ele vai te levar em um pão de pão de pão. Toma essa. Vai ver o que vai. A cara está começando a ficar com raiva. Deu risada até. A cara está indo. ... ... Ah, eu acho que eu tenho que ir para o quarto, né? Eu deveria subir, eu deveria... Ai, caralho... Vai dar bosta, com certeza... É... Vamos puxar aqui... Dá para safe zone... Como é que dá para safe zone, então, galera? Deixa eu ver aqui... Aqui, safe house... Mas, galera, eu já vou ficando por aqui, muito obrigado por assistir... Eu... Estou cagando de medo aqui deste jogo... Espero realmente que vocês tenham gostado, eu vou voltar com este jogo para o canal... É um ótimo jogo aí para se jogar... Nossa, que cagasse que eu dei agora... É um ótimo jogo aí para se jogar... É... Recomendo... Para caramba... É um jogo muito pesado, vocês viram aí que... Não é tão difícil jogar... Mas, dá aquele cagacinho de vez em quando, entendeu? Ainda mais eu que não... Sou muito assim de jogar... Um jogo de terror porque eu não gosto... Sou cargão pra caralho... É... Então, aí... Eu vou voltar com este jogo... Gostei pra caramba de jogar ele... E... Realmente espera aí que... Vocês... E... É... 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 Esperem realmente que vocês acompanhem aí... Essa nova série que vai vir pro canal... Aí... E... Muito obrigado mesmo, até a próxima... Valeu e... Fui! Fui!